Então, Lili, o vestibular começa nos próximos dias e eu quero saber como é que você passou a semana. Mito-côndria. Mito-côndria. Melhor do que eu esperava. Hum, é... Sentiu variações no humor? Sim. Dificuldades em dormir? Sim. Alimentação? Pizza. Diarreia? Líquido e constante. Isso faz parte da análise? Não, isso foi só curiosidade mesmo. Ginny, eu tô ficando louca com a pressão dos vestibulares. Eu não ficava tão nervosa assim desde quando meu irmão colocava ovos do lado da minha cama pra eu acordar pensando que era uma galinha. Foi uma fase bem difícil. Eu guardava os ovos porque eu achava que eram os meus filhos, entende? Lili, eu já sei qual é o problema aqui. Tá todo mundo esperando tanto de você que ninguém nem considera a ideia de que talvez você possa falhar. Não, eu não posso falhar! Eu não sou surda, bem. Essa é a minha única chance de ter sucesso na vida. Me ajuda, Ginny. Essa ansiedade vai me atrapalhar na hora da prova. Pois bem, eu sigo uma filosofia chamada pessimismo otimista. Hoje nós vamos trabalhar com isso pra diminuir a sua ansiedade. Agora eu quero que você feche os olhos e imagine você passando no vestibular. É fácil de imaginar, né? Agora imagina que você preencheu o gabarito todo errado e reprovou. Vamos brincar de outra coisa? Eu sabia. Lili, você sabe o que os samurais fazem antes de cada batalha? O quê? Eles ficam em silêncio e visualizam a cabeça deles dilacerada. E só depois de visualizar e aceitar a derrota mentalmente é que eles entram no campo de batalha com confiança, Lili. Porque o maior inimigo da confiança é a incerteza. E quando você tá pronto pro pior, tudo que vier é lucro. Tá, então eu tenho que imaginar a minha vida se eu não passar no vestibular, é isso? Exatamente. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você não passar? Eu tentar de novo ano que vem. Pior. Eu sei que a sua imaginação consegue ir muito mais longe. Minha família toda me azucrinar porque eu não passei em nenhum vestibular. Todos os meus amigos se formarem antes de mim. Eu trabalhar num emprego que eu odeio pra poder me sustentar numa kitnet cheia de carrapato e ter uma vida insignificante. É disso que eu tô falando. Pro universo você já é insignificante. Isso é uma sessão de terapia, né? Digo, comparando você ao tamanho do universo e sabendo que tudo indica que a Terra será engolida pelo Sol e que o universo entrará em colapso em alguns milhares de anos deixando de existir. Tudo é insignificante, Lili. Então, você não tem nada a perder fazendo essa prova. Esse é o pessimismo otimista. Se tudo é insignificante, pra que eu vou prestar o vestibular, então? Porque tudo é uma questão de perspectiva, Lili. Quanto mais envolvida você tá com um problema, maior ele parece. Quanto mais você se distancia dele, menor ele fica. É só você escolher a distância certa pra olhar. Não olha nem tão de longe, porque senão tudo vai parecer insignificante. E nem tão de perto, porque senão tudo vai te engolir. Interessante, eu gostei disso aí. Então, qual que é a distância certa que eu devo olhar, então? A de um amigo. O que você diz pras pessoas quando elas vêm com algum problema pra você? O que aconteceu aí, Fred? Tô chorando por quê? A Lincola terminou comigo, Lili. Não fica assim. Se terminou é porque nem era pra ser, tá? Agora vamos curtir a vida solteira. Vem. Ela era a mulher da minha vida. Fred, para de ser bobo. Você só tá falando isso porque ela foi sua primeira namorada. Logo, logo você vai superar. E eu prometo pra você que vai ficar tudo bem. Não vai, não. Vai sim. Não vai, não. Vai sim. Não vai, não. Vai sim. Oi, amor. O que aconteceu? Amor, eu fui demitido. Amor, não fica triste, não. Ó, agora você vai achar um emprego que pague muito mais. E o dinheiro que eu tava juntando pra comprar um apartamento? Eu acho que isso é, na verdade, um sinal pra você pegar esse dinheiro que você tava juntando e fazer uma viagem que você sempre sonhou. Sabe? A gente é jovem, a gente tem que aproveitar a vida. Quer saber, amor? Cê tá certa. Essa é a chance de fazer aquela viagem dos sonhos pra Las Vegas. Eu e os meninos. Valeu. Vamos conversar? Alô? Alô? Mãe, o que tá acontecendo? Meu Deus, eu tô falando com o seu pai aqui dentro nada. Ele para de falar, mas ele continua aqui. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Será que ele foi sequestrado? Colocaram em cativeiro. Deixa eu ver, me abraça aqui. Não sei, filha. Olha. Você apertou o botão mudo, mãe. Alô? Ai, graças a Deus. Eu não apertei botão nenhum. De nada. É verdade que eu sempre vejo solução pro problema dos outros. Nunca pros meus. Não passar no vestibular é uma chance de você tomar riscos. Você fazer um intercâmbio, trabalhar em empregos que você nunca imaginou, conhecer um pouco mais sobre você. Nossa, você falando assim, agora eu tô quase querendo não passar no vestibular. Brincadeira, eu quero sim. Você vai se sair bem, Lili. De uma forma ou de outra. Obrigada, Gini. E lembre-se que no pior do pior do pior dos casos, se tudo der errado na sua vida, você sempre pode virar youtuber. Obrigada, Gini. Tchau. Lili? Hã? Acho que você esqueceu alguma coisa. Nada não, boa prova. Tchau. Tchau. O seu cabelo tá tão bonito hoje. Como pode, tá sujou assim. Acho que eu vou indo. Adorei. Vamos marcar mais vezes.